A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas após tentar engolir pedras de craque no bairro São Jorge, na zona oeste aqui da cidade. Foi ontem à tarde que deu problema pra esse cidadão aí, hein? De acordo com a PM, após receberem uma denúncia, né? Deligaram, falaram, ó, tem um rapaz aqui comercializando drogas na avenida José Mamude Assam. Os militares foram ter o endereço pra averiguar. E aí, chegando lá, perceberam que o rapaz estava fazendo uma movimentação estranha. O rapaz também percebeu que seria abordado e tentou engolir as pedras de craque, só que em seguida ele cuspiu. Certo, ele pensou bem, falou, vai dar problema pra mim isso aí. Se eu engolir esse negócio aqui, eu vou passar pra outra vida. A polícia militar apreendeu 16 pedras de craque, 125 reais e 70 centavos em dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil com o material apreendido.